Para mim, a contribuição maior mesmo do Darcy como pessoa e como intelectual brasileiro foi de enfatizar o Brasil mestiço. Ele era uma figura visionária, inquieto nesse sentido que você fala, intelectualmente também, encontrando brechas. O Brasil é o que é, é o melhor país do mundo, falava essas coisas, não é? Ele mesmo diz, né, fracassei em tudo o que fiz. Tentei salvar os índios brasileiros, não consegui. Tentei dar uma educação de base para as crianças do meu país, para transformá-los todos em alfabetizados e não consegui. Esse era o fabuloso fracasso do Darcy Ribeiro. Ele era um homem diferente, levava suas paixões pessoais aos últimos limites, vivia plenamente cada dia. Em 1997, já bem adoentário, ele disse numa entrevista que estava exausto, mas querendo mais vida, mais amor, mais saber, mais travessura. Gente, travessura. Define bem este que foi um dos maiores brasileiros do século XX. Um homem de muitas paixões. Paixão pelos índios, ele viveu na selva. Paixão pela educação, ajudou a criar a Universidade de Brasília e os CIEPS, aqui do Rio. E paixão por esse Brasil das três raças. Tão bem celebrado na festa de carnaval, aqui nesse sambódromo, que ele ajudou a construir e que hoje leva seu nome. Os 90 anos de nascimento do antropólogo, educador, escritor e político Darcy Ribeiro é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Não há propriamente uma questão indígena. Há uma questão não indígena. Nós, não índios, é que somos o problema? Nós, por termos desembarcado aqui com uma pequena célula em 1500, com imensa potencialidade de crescimento, é que geramos esse problema, que ampliado e desdobrado ao longo dos séculos, foi indo caçar os índios onde quer que eles estivessem. Como povos que não são nós, povos anteriores à grande destruição humana que se dá com as primeiras sociedades que se estratificam em classe. No dia 21 de abril de 1962, era inaugurada a Universidade de Brasília. Foi um projeto de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que queriam implantar como universidade autônoma, com professores decididos a reinventar o ensino superior e com estudantes se preparando para transformar o país. Darcy foi seu primeiro reitor. Hoje, exatamente 50 anos depois, nós estamos no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, que tem 3 mil professores e 30 mil alunos.